Tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu tô com esse notebook aqui da Acer, é o A515. O problema dele é o seguinte, o cliente relatou que o notebook apagou e não quer ligar. Aqui ele acende o LED, mas você aperta, olha. Olha, ele não acende. Vamos então fazer aqui o diagnóstico dele. Olha, retirei todos os parafusos. O segredo desses notebooks é sempre você deixar esses dois parafusos aqui, olha, e abrir ele. Após ele aberto, você retira esses parafusos. Por que faz isso? Pra evitar que quando você abra o notebook sem esses parafusos, que não quebre lá dentro as porquinhas que seguram a dobradinha. Pronto, olha, já retirei os dois parafusos. Agora com a paleta, a gente introduz aqui a paleta. E a gente vai passando. Então pessoal, olha, já retirei aqui a tampa dele. O primeiro teste que eu vou fazer é o de tirar a bateria e tentar ligar sem ela. Vamos lá então. Então, retirei aqui o cabinho da bateria. Já liguei aqui. Vamos tentar ligar o notebook. Sem sucesso. Agora o próximo passo, nós vamos tentar ligar o notebook então sem o teclado dele. Por que? Esse notebook, quem controla o botão de ligar está no teclado. Então se o teclado der problema, o notebook não vai ligar. Então pessoal, aqui ó, já retirei o teclado. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Esse notebook, tá bom? Aqui vai ficar de cabeça para baixo, mas é essa referência, tá? E aquele modelo que eu te passei, o A515. Para a gente simular o botão de ligar, é esses dois pinos aqui, olha. Vou focar aqui. Tá vendo? Aqui ó, 28. Então vai ser o 27 e 28. O que nós vamos fazer com uma pinça, olha. A gente vai fazer um jumper aqui. Veja só. Cura girou. LED azul acendeu. E o notebook apresentou a imagem, ligou normalmente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o teclado tá com problema. Então aqui, o problema desse notebook, tem que ser feito a substituição do teclado. Fazendo isso, o notebook vai voltar normalmente. Como eu não tenho um teclado aqui, no momento, vou ter que estar encomendando. Eu vou finalizar esse vídeo e faço um outro vídeo ensinando como que vocês podem estar fazendo a substituição desse teclado. Até mais e tchau.